Gente, gente, a amante tia Zona Graciele foi pro hospital hoje, isso mesmo, foi pro hospital, mas não foi acompanhar ninguém não, ela foi porque ela não está bem, gente, todo mundo sabe que Graciele, amante, destruidora de lar, ela é louca pra engravidar, né, pra poder pegar a metade da fazenda, né, só que pra ser cofrinho, Deus não vai permitir isso, mas de maneira alguma, né, aí, gente, o que que acontece, ela ficou sabendo essa semana, porque estão fazendo tratamento escondido, viu, ela não parou de fazer tratamento, não, tá, ela tá, assim, fazendo tratamento escondido, pra depois chegar de uma vez, pra poder falar pra todo mundo se engravidou ou não, não tá deixando ninguém saber, só que as fontes andam atrás, né, gente, as fontes não, é, tem que andar atrás, né, gente, então, o que que acontece, é, ela saiu do hospital, né, ela tá com crise de ansiedade, porque esse negócio de filho, filho, engravidar, 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 ela já ficou paranoia com isso, né, gente, então, ela foi internada hoje, na parte da manhã, né, com ansiedade, crise de ansiedade, né, porque ela tenta, tenta, tenta engravidar e não consegue, gente, então, ela tá fazendo tratamento, é, caladinha, ela não tá contando pra ninguém, ela não tá dando, é, notícia desse negócio dela tentar ter filho, porque ela falou que se falar pras pessoas, as pessoas começam a gorar, né, aí não dá certo, mas eu sei, todos, todos mundo, todo mundo que mexe, assim, com youtuber, você nem tá sabendo que ela tá tentando ainda, ela não parou, ela ainda continua tentando engravidar, tá, aí ela teve, gente, uma crise de ansiedade tão feia, né, deu tontura, né, não está bem, né, e, assim, eu acho, não sei não, mas eu lá, assim, acho que ela tá muito chateada com o Zezé, viu, muito chateada, muito magoada com o Zezé, né, porque o Zezé, é, numa, numa roda, assim, de gente conversando domingo, né, e eles falando sobre família, afinal de contas, domingo foi dia das mães, né, então foi dia, uns lavou a roupa, o outro recolheu, o outro não ficou, é, brigando, né, lava a roupa, porque eu falo assim, desmanchar os problemas na casa da mãe, junto com os parentes, tudo, né, então, ela, gente, ela tá, assim, desmorteada demais da conta, tá, ultimamente ela anda, assim, muito irritada com o Zezé, porque o Zezé, domingo foi, é, tinha gente conversando lá, da família, né, e tudo, e aí teve uma pessoa que falou, assim, que o Igor, ele não toma iniciativa, ele só faz o que o pai manda, tá, e o Zezé ficou bravo, ficou bravo com, com, todo mundo, né, até mesmo com a tia Zona, porque a tia Zona também reclama muito de Deus pro Zezé, ixi, ela fala tudo, gente, se as, se as pisam no dedo dela, ela conta pro Zezé, viu, aí o Zezé andou espalhando lá, o Zezé espalhou lá e falou, não, quer saber de conversa mais, quando não é a Zilu, é meus filhos, quando é meus filhos, é a Zilu, ai, não, para com isso, eu não aguento isso mais, eu já tô até com trauma, negócio de gravação de, de filmagem já, e tá mesmo, gente, eu reparei que quando as últimas postagens que ela fez do Zezé, gente, é, o que que aconteceu, o Zezé tava muito sem graça, muito sem graça, aquele dia que eu mostrei vocês que ele tava na casa da Camila, numa tristeza danada, né, é, num baixo astral danado, bem, assim, triste, né, então, gente, ele, ele não tá bem, não tá feliz com ela, como se diz, ele queria ser feliz, mas viu que a felicidade pra ele era de outra forma, né, então, não adiantou nada, do jeito que ele se sentia, continua sentindo até hoje, né, então, o que que acontece, aí, gente, ele deu uma bronca lá no pessoal, lá na roda, lá, de gente que tava falando, né, ele não tá gostando desse negócio de ficar falando a mesma coisa, não, viu, ele tá, assim, atordoado, não quer que fica falando coiseira mais, né, porque é tanta gente na família, tanta gente que eles conhecem, né, um vem, outro vai, vai lá pra casa do outro e a conversa é sempre a mesma, né, então, ele já falou que tá cansado, gente, e o Zezé tá dormindo feio, viu, gente, gente do céu, qualquer hora o Zezé vai dormir, vai dormir cantando lá no palco, que nem é possível entender esse, tá, tá dormindo, uai, Glaucia, e a garganta dele, a garganta dele, tá do meu jeito, tá esperando a coisa ficar feia, ele tá esperando ele ficar mais mudo, né, a voz dele sumir quase tudo, aí depois tem que ficar aí pelejando, escrevendo, pra entender, né, porque, é, ele tá fazendo extravagância, né, o médico falou, falou assim que, se ele continuar nesse pique aí, que ele tá, não tá importando pra voz, ele vai ficar sem conversar, vai perder as cordas vocais dele, né, então é isso que ele quer, né, então ele vai conseguir. Pois é, gente, a mãe destruidora de lar, gente, internada, né, foi na parte da manhã, às pressas, tá, porque ela se sentiu muito mal, tá, e descobriu outro resultado, que a tentativa de gravidez, ó, foi pro Beleléu, não vai ser mãe desta vez, nem da outra, nem da outra, nem da outra, tá, porque, porque a destruidora de lar, ela destrói a família dos outros e quer ter, pôr o filho dela em cima, tem dó, né, amante, cê é folgado, hein, cê é folgado, cê mata a família dos outros, é porque quer levantar a sua em cima, se manca, ô, trem feio, marmota, despacho em cruzão.